Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula do mini curso de macramê. Eu sou a Marcela Toledo, idealizadora do Fibra Estúdio. E hoje eu vou mostrar pra vocês uma peça linda que traz um super charme. É o tassel. São esses pompons. E pra deixar ainda mais legal, eu vou mostrar pra vocês com essa bolinha de madeira e também como fixar esse ponto na parte de cima da cavilha. Além disso, a gente vai fazer essas duas últimas áreas em nó quadrado, começando dessa vez da parte do meio do fio, e não na parte de cima, que é uma outra técnica que você pode aplicar em outros projetos. Eu trouxe aqui pra vocês um objeto de dia a dia bem simples, que é uma calculadora. E a gente vai usar como base de medida, mas você também pode usar outros objetos. Essa aqui tem 12 centímetros de altura, que é exatamente o comprimento que o nosso tassel vai ficar. Ou seja, se você quiser o seu tassel maior, mais longo, você pode usar um objeto maior, ou até mesmo um pedacinho de cartolina, ou então de papelão, pra fazer essa medida de acordo com o tamanho que você deseja. Eu vou usar o tassel com um fio de algodão torcido, com 3 milímetros de comprimento. Esse é o fio mais fininho que nós estamos usando no projeto inteiro. E eu gosto de usar ele pro tassel porque ele fica mais delicado e também dá um peso pro projeto. Eu vou trabalhar dessa maneira. Eu vou pegar a minha calculadora e passar o fio 3 milímetros de comprimento 25 vezes. Lembrando também que quanto mais voltas você faz, maior e mais gordinho vai ficar o seu tassel. Eu já deixei o fio desenrolado aqui pra facilitar o processo e é bem simples. Usando como base, eu vou enrolar. Vou deixar sempre, olha, um dedinho a mais aqui pra na hora do corte facilitar também. Então a gente vai enrolar 25 vezes, sendo que cada volta completa a gente vai contar como uma vez. Eu vou cortar o meu cordão de algodão nessa parte de baixo, mais uma vez deixando essa pontinha pra facilitar o corte e o acabamento. Agora, com fio de 2 metros e meio, nós vamos fazer essa parte de cima. Ou seja, a parte que vai fixar na cavilha usando um nozinho. Ele é bem simples de fazer, mas é importante que você segure bem firme todos os fios que estão na sua base. No meu caso, a calculadora, com 12 centímetros de altura, pra você não perder o meio. Então eu vou deslizar, ó, segurando a parte do meio, ó. Vou passar meu dedo por dentro dos fios. Segurei aqui. O fio de 2 metros e meio vai passar por dentro. E eu vou fazer o ponta com ponta novamente. Percebam, ó, que em nenhum momento eu soltei os fios completamente. Eu mantive eles presos, segurando o mesmo lado da argola, pra facilitar a colocação pra vocês. Com o fio de 2 metros e meio já posicionado, eu vou fazer um nó simples na parte de cima. Lembrando que esse fio, ele já tá meio a meio, ok? Ponta com ponta. Fiz um nó bem firme. E agora, como ele já tá separadinho na parte de baixo, deixando o centro bem marcado, eu vou cortar, ou seja, eu vou abrir o tassel. Importante que você isole os fios que nós vamos pendurar na cavilha pra que você não corte. Eu venho com a tesoura, ó. Eu corto cada um desses fios, separando a parte do tassel. Você vai ver que nesse primeiro movimento, o fio vai ficar um pouquinho irregular. Não tem problema, porque a gente vai fazer uma finalização em cada uma das pontas. Vai ficar desse jeitinho agora. E, novamente, nós vamos repetir o nó que nós fizemos pra unir a área do nó DNA, que é o nó de alçapa. Pra fazer o nó de alçapa, eu vou usar um fio de 80 centímetros de comprimento com 3 milímetros de espessura, que vai formar essa parte do tassel. Então, o movimento é o mesmo que nós fizemos na área anterior. Tá vendo esse buraquinho que fica no meio dos fios? Você pode trazer os fios pra essa parte central, pra esconder o buraquinho. Desse jeito. Mais uma vez, a gente vai repetir o movimento do nó de alçapa. Eu deixo em média de 3 a 4 dedos da ponta do fio pra cima, formo a argolinha embaixo e a parte longa fica pro lado direito. Eu vou envolver todos os fios do meu tassel juntinhos, cobrindo o buraquinho, e vou trabalhar. Ou seja, é importante também lembrar que a gente vai deixar 2 dedos de espaçamento entre essa parte de cima do tassel e a parte de baixo, pra formar essa área superior. Fiz a argolinha, deixei os 3 dedos em cima, e agora eu vou envolver toda essa parte. Lembrando que no primeiro movimento, você vai dar uma puxadinha extra pra fixar e apoiar. E a partir daqui, a gente vai tomar cuidado, pra que em cada uma das voltas, os fios não se sobreponham. Eu vou virar, esse movimento facilita bastante. A argolinha tá aqui, e vou fazer todas as minhas voltas, tomando cuidado pra que o fio não se sobreponha. E depois, o acabamento vai ser exatamente igual. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voltas novamente. Ficamos com a argola, uma ponta embaixo e uma ponta em cima. A ponta de baixo, ela vem de baixo para cima na argola. Segurei dessa maneira, pra ela não escapar. E com a ponta de cima, aí você vai colocar um pouquinho mais de força e vai puxar. Ou seja, esse nó, ele vai entrar nessa área com as voltas e a gente vai esconder. Importante lembrar que esse nó, ele não pode sair dessa área com as voltas. Então, a gente vai puxar, ó. Eu gosto sempre de trabalhar com a peça virada pra mim, ó. Eu vou puxar. Quando eu vejo que o nó tá chegando aqui, no comecinho eu vou parar e eu consigo ver ele entre os fios. Ajusto cada uma das áreas, dou aquela apertadinha pra que ele fique bem certinho. Isolo os fios que a gente vai segurar e fixar na cavilha. E com a tesoura eu vou fazer um corte rente, tomando bastante cuidado pra não cortar nenhum outro fio. Cortei o excesso de cima. Cortei o excesso de baixo. Sobrei as duas pontinhas. Com a ponta da tesoura e muito cuidado, eu vou colocar a pontinha que sobrou pra dentro. E tá pronto o nosso nó de alçapa. Antes de finalizar o tassel e fixá-lo na cavilha, a gente vai colocar a bolinha nessa parte superior e fazer o acabamento embaixo. Então, eu passo a bolinha pelos dois fios. Bolinha colocada na parte de cima. Agora, eu vou fazer a base do tassel, dar o acabamento em cada um deles. Eu vou usar mais uma vez a fita crepe, pra que eu tenha uma posição pra cada um dos fios. Vou achar o fio mais curtinho e nivelar todos eles pelo fio mais curtinho. Então, eu vou dividir. Como a gente tem bastante fios aqui, eu vou dividir em dois grupos. Vou cortar e vou passar um pontinho de cola em cada um deles. Ou seja, isso vai garantir que ele não vai desfiar, tá bom? Você vai fazer pra esse projeto quatro tassels diferentes, pra gente colocar em quatro pontos do painel, como vocês estão vendo aqui. Então, são dois na lateral, um pouquinho mais elevado, e mais dois centrais mais baixinhos. O primeiro que a gente vai usar é esse aqui, centrais, ok? Nós vamos colocar do lado esquerdo e do lado direito, da segunda barra de nós quadrados que nós fizemos na segunda aula. Então, eles vão ficar desse jeito. E o passo a passo é bem simples. Percebam que eu já separei a área que ele vai ser posicionado e deixei o espaço um pouquinho maior. Essa é uma outra dica. Quando você estiver trabalhando em projetos maiores de base, como esse aqui, que tem 50 centímetros, você pode deslizar os pontos, porque eles não são fixos, e depois voltar no mesmo lugar. Isso vai facilitar o local que você vai trabalhar e deixar ele mais limpo e facilita a sua visualização também. O movimento é o seguinte. Eu vou trabalhar com os fios de dois metros e meio de comprimento por cima da cavilha. Tô começando do lado esquerdo, pessoal. Ele vai por cima da cavilha, dá a volta por trás e sai pelo lado esquerdo. E agora eu vou passar ele pelo lado direito, por baixo e sai na argola. Vocês vão perceber que tá se formando nessa parte igualzinho o nó de montagem que a gente fez pra base da franja na nossa primeira aula desse minicurso. Aqui a gente tá usando uma técnica diferente, mas com o mesmo efeito visual. E nós vamos repetir esse processo pra fixar o segundo fio. Então, o movimento é o mesmo. Eu vou passar ele por cima da cavilha, ele dá a volta pela parte de trás, percebam que o fio tá saindo pelo lado esquerdo. Agora eu cruzo ele por cima do fio que já está fixado, passo por baixo da cavilha e saio nessa argola. E o seu nó de fixação tá pronto. Percebam que aqui na parte central, até a posição final, a gente vai ter 35 centímetros. Vocês vão usar essa mesma medida pros dois tassels que estão pendurados, do lado esquerdo e do lado direito. Com o tassel posicionado na parte central, você vai repetir o processo nas laterais. Dessa vez, deixando de comprimento 25 centímetros. A gente vai finalizar essa parte do projeto com dois acessórios na lateral com 25 centímetros e os centrais com 35. É bem importante lembrar que durante o processo de fixação pra facilitar, a gente tá trabalhando com os fios por cima da área do DNA. Mas pra finalizar, a gente coloca eles por baixo pra deixar o acabamento bem certinho. Pra finalizar a nossa quarta aula do mini curso de macrame, eu vou mostrar pra vocês, mais uma vez, o nó quadrado. Só que dessa vez, começando na parte de baixo, a 28 centímetros da cavilha, que é mais uma opção de técnica pra você dar movimento nas suas peças. Aqui eu tô usando, como fio de trabalho, um cordão de 4 milímetros de espessura e 2 metros de comprimento. O fio base, ou seja, o fios guia, é exatamente o fio ao lado direito da barra de nó quadrado que tem a bolinha. A gente vai começar da mesma maneira. Ponta com ponta, desliza, acha a metade do fio, trago ele pela parte de baixo e dessa vez, antes de começar, nós vamos medir os 28 centímetros. E eu coloquei esses 3 centímetros de diferença entre o tassel que nós penduramos, exatamente pra dar essa brincadeira de alturas e dar movimento na sua peça. Da base do painel, nós vamos medir 28 centímetros, que tá aqui. Uma outra dica que você pode também trabalhar é fazer uma marcação com o alfinetinho, usando a sua base de EVA, porque você vai saber exatamente o ponto onde começar. Já tinha dividido o fio ao meio e agora é o ponto, o nó quadrado que vocês já conheceram e já sabem fazer esse movimento. A gente vai começar do lado esquerdo, passou por cima e por cima, formou o 4, passei pela parte de trás e fecho o ponto. Importante lembrar que dessa vez, o que delimita onde começa o ponto são os 28 centímetros que nós marcamos com o alfinete aqui no projeto. Nós vamos trabalhar nessa área com 12 nós quadrados. Aqui nós estamos usando um fio de algodão, que é uma fibra natural e ela já tem uma fixação, ou seja, dificilmente ela vai escorregar enquanto você estiver fazendo o projeto. Caso você tenha optado por começar em um fio sintético, como a corda náutica, uma opção é você colocar um pinguinho de cola nos seus fios base antes de começar essa sequência de nó quadrado, garantindo que ele vai ficar exatamente na medida dos 28 centímetros que a gente marcou no começo. Agora que a gente já finalizou toda a parte de base e pontos do nosso painel, na última e próxima aula de amanhã, eu vou mostrar para vocês os acabamentos e finalizações, que vão dar um toque bem especial. A gente vai nivelar as pontas de baixo, mantendo a parte do V, fazer um preenchimento dessas franjas para que o projeto ganhe mais volume e eu também vou te ensinar uma técnica para fazer um ganchinho super discreto na sua peça. A gente se vê amanhã!